É isso aí amigo, é aqui comigo que eu quero ver Não sei porquê tu me dispensas, se eu nasci pra te querer Não sei porquê me abandonaste Sem ti eu vivo triste a padecer Agora, arrepentida, quem vou passar? E eu que sofrí por você Jamais, quero viver Eu peço esquecer Oh passado Não fale mais em mim, por favor Sem ti estou conformado Não quero mais pensar em que querer Agora, arrepentida, quem vou passar? E eu que sofri por você Jamais quero viver Jamais quero viver Jamais quero viver Amém 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 Amém